Roseli, eu trago novidades aqui hoje. A MG 050 será interditada neste sábado na altura do quilômetro 354 em Passos para a obra de uma passarela no local. Segundo informações da AB Nascentes das Gerais, o tráfego será interrompido no sentido Passos a Belo Horizonte para o içamento da primeira estrutura da obra, Roseli, será das 7h45 até as 8h, então será 15 minutos ali de interdição. Já a segunda estrutura será içada no sentido Belo Horizonte a Passos e será do período das 13h às 13h15. Durante essa operação, o tráfego será desviado para as marginais. O trecho, Roseli, ficou aí, essa estrutura, essa obra, ficou num valor de 8 milhões de reais. Essa construção dessa passarela aí. Essas rampas de acesso, elas irão disponibilizar maior acessibilidade, conforto e segurança para os pedestres e ciclistas. Obrigado. 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 Obrigado.